E ele está procurando um político que defenda isso. O trabalho à distância, o problema é o seguinte, a maioria desses gerentes quer o funcionário do lado porque ele não sabe o que o funcionário dele precisa fazer. Porque quando um bom gerente tem consciência do que o subordinado pode produzir, esse cara pode estar na praia trabalhando. Agora, a incompetência, vamos dizer assim, do gerente é que leva a insegurança de dizer, ah, eu quero o cara aqui do meu lado. A presença necessária, exatamente, para socorrer-lo, né? Olha, um bom profissional, ele produz até dormindo, quer dizer, ele está lá, ele acorda com a solução. E agora com a tecnologia, né, Cascais, a gente faz reuniões pelo Skype, eu tenho feito reuniões com a Federação das APAES em Brasília, a FENAPAI, cinco, seis pessoas das APAES, cada uma no seu computador, a gente aqui, com Skype, com imagem, com tudo, é um espetáculo. Eu não tenho mais desculpa de eu vou estar viajando, não, a gente faz a reunião viajando. Não, reunião presencial, é a reunião anti-ecológica, ela é, você gasta energia, você tem que viajar, pegar hotel, você se arrisca de mil maneiras para ficar uma, duas horas reunido com o indivíduo, cansado, de ressaca, e sabe lá o que mais. Gente, o estacionamento está fechado. Ah, eu preciso não.